Olá, tudo bem? Marcos Bertoletti aqui. Seja novamente muito bem-vindo aqui ao meu canal. Se não é inscrito, se inscreva. Se tiver alguma dúvida sobre essa aula ou criação de sites, comenta aqui embaixo, tá? Pessoal, aqui a gente vai falar hoje sobre a Black Friday, tá? Então, ainda dá pra você comprar aqui a hospedagem com 60% de desconto, ó, tá? E também a gente vai falar do Elementor Pro com desconto pra você. Então, aproveita. Se você tá criando o seu site, começou a criar ou vai criar ainda, essa é a melhor oportunidade pra você. Muito desconto, você vai economizar muito dinheiro aqui na hospedagem, tá? Então, eu vou deixar o link dessa hospedagem na descrição desse vídeo, tá? Nesse link, você ganha 60% de desconto. Se você for lá no site direto, você vai ganhar 40 ou 50. Então, aqui, 60% de desconto, tá? E detalhe importante, eu vou fazer aqui pra você como se fosse uma Black Friday também, tá? Eu vou te dar aqui um bônus, eu não vou vender pra você. Eu vou dar um super bônus pra você. Então, é assim. Se você contratar a hospedagem, no link que tá aqui embaixo, tá? Você vai contratar o plano de um ano lá, seja aqui o plano PM ou Turbo, você vai escolher, tá? Você vai ganhar 60% de desconto, você vai ganhar um domínio gratuito. E eu, Marcos, vou te fornecer como um bônus aqui, uma licença do Elementor Pro, fechou? Então, como é que você faz pra conseguir essa licença do Elementor Pro como bônus? Você vai contratar sua hospedagem nesse link. Melhor ainda, você vai me chamar aqui, eu vou deixar um link no primeiro comentário, tá? Você vai clicar lá, vai falar comigo, com a minha equipe, falar Quero a hospedagem com 60% de desconto e também o bônus que o Marcos falou, tá bom? Vou deixar um texto ali, formatado. Clica lá e fala comigo. Aí você manda o comprovante lá, que você contratou, nós te passamos o link e você vai ganhar essa licença do Elementor Pro, tá bom? Então tá aqui, ó. Vou te explicar rapidamente o desconto. 60%. Mas quanto que é, Marcos? Realmente. Aqui, pessoal, tem muita gente se confundindo, ó. Todo mundo tá achando que é R$324, R$430 e R$700. Não é. Aqui ele vem configurado como se fosse 3 anos. Quando você muda pra um ano, você tem um valor muito mais abaixo. Então o plano P, que é pra um site, vou clicar aqui, ó. Vou te mostrar. 3 anos, sairia R$550. Aqui vai sair R$320. Agora a gente utiliza aqui de um ano, tá? Sairia R$240. Vai sair pra você por R$123. Lembrando que aqui no plano de um ano, tá? Você vai ganhar um domínio grátis. Então você vai investir o quê? Pra começar o site da sua empresa, o site do seu negócio? R$123, pode parcelar no cartão. E você vai ganhar uma licença do Elementor Pro. Marcos, qual que é o valor se eu quiser comprar essa licença do Elementor Pro? Aqui no site deles, pessoal, tá R$59, uma licença. Então vai sair R$280, mais ou menos. Então você vai estar ganhando R$280 como um bônus aqui, contratando a hospedagem HostGator no link daqui da gente, tá? A gente é um parceiro da HostGator. Não sei se dá pra você... Não sei se tá gravando aqui, deixa eu ver. Aqui, ó. Aqui no fundo, a gente acabou de receber o mascote da HostGator, tá? Então a gente vem trabalhando com eles há alguns anos, indicando a hospedagem HostGator, porque realmente é uma hospedagem muito boa, ok? Então não é só, ah, compra aí a hospedagem. Não, é uma hospedagem muito boa. Por isso, eu vou dar pra você uma licença do Elementor Pro da minha revenda como um bônus, tá? Então tá aqui, ó. R$123,00 pra você criar o site da sua empresa. Marcos, eu tenho três sites, quatro sites. Qual o plano? Então você vai pegar o plano M. Quanto que fica o plano M? Ó, de R$295,00 por R$155,00. É bem semelhante ao plano P. Só que aqui a diferença é que você vai poder pôr cinco, tá? Cinco sites aqui nesse pacote. Ou seja, cinco domínios que você pode pôr. Aqui você ganha um domínio grátis também. E também vai ganhar a licença do Elementor Pro, tá bom? Marcos, eu vou criar uma loja virtual e um site, um blog. Ou só uma loja virtual. Então é um plano Turbo, tá? Quando você tem uma loja virtual, eu indico o Turbo. Quando você tem um site com um blog e loja virtual tudo junto, Turbo, tá? Então o plano Turbo, ele é muito mais robusto. E, olha só, o plano de um ano também na promoção. De R$477,00, quer dizer, você vai economizar R$477,00, tá? Eu até falei errado. De R$691,00 por R$279,00. Um ano é muito barato, tá bom? Então aqui é a economia aqui, tá? Ali na parte dos outros pacotes eu falei errado. Aqui você está economizando R$477,00 e ainda está ganhando uma licença do Elementor Pro, tá bom? Marcos, e se eu contratar de um mês? Aí você não vai ter desconto. Vai sair bem salgado aqui, tá? E seis meses? Você vai ter desconto, mas não tem o domínio, tá? Então, e também aqui eu vou liberar para você o Elementor Pro se você contratar de um ano, tá? Porque a licença do Elementor Pro é válida por um ano. Então, se você contratou seis meses, não tem como eu te dar uma licença, porque a licença é de um ano, tá? Não vai passar seis meses lá, vai dar conflito aqui no meu gerenciamento, no meu painel. Então, eu só vou fornecer a licença do Elementor Pro como bônus para você contratar de um ano, qualquer pacote. Pacote P, M ou Turbo, não importa o pacote. Contratou de um ano, você me manda o comprovante, eu te passo o estalo para você a licença do Elementor Pro, tá bom? Então, aproveita aqui essa Black Friday, 60% de desconto. Outra ferramenta essencial é o Elementor Pro, que no caso aqui, se você está vendo esse vídeo, contratou hospedagem, você vai ganhar como bônus, tá? Ah, Marcos, se eu indicar o seu link para um cliente meu, porque eu já tenho hospedagem, se o seu cliente contratar aqui também, eu também vou te dar um Elementor Pro de bônus, tá? Então, não faz mal se é você ou se é o seu cliente. Eu entrei em contato, mando o comprovante, tá? E outro detalhe também, isso aqui, esse bônus que eu estou dando, não vai ser para sempre, pessoal, tá? Vai ser limitado. Então, eu vou liberar esse bônus aqui para as primeiras 30 pessoas, tá? Passou de 30, não vou liberar mais, porque é uma forma aqui de eu fazer uma Black Friday também, tá? Então, não estou te vendendo, estou te dando como bônus, se você comprar a hospedagem em HostGator, tá bom? Então, fica claro para você aí. Ah, Marcos, então já acabou? Não, às vezes a pessoa já tem essa hospedagem ou tem outra hospedagem. Então, para você saber se ainda tem a licença como bônus, você vai ter que clicar no botão aqui embaixo, falar com a minha equipe e perguntar, ainda tem a licença de bônus se eu contratar a hospedagem? Aí você já vai saber, tá bom? E caso não tenha, a gente tem a licença do Elementor Pro aí por R$57,00 na promoção, tá? Deixa eu ver aqui, R$57,00, exatamente R$57,00 na promoção, se você quiser comprar a licença do Elementor Pro, tá? Pessoal, agora a gente vai falar do Elementor Pro, tá? Da Black Friday deles, ó. Então, no pacote de um site não tem desconto, permanece R$59,00, ou seja, R$280,00, tá bom? Agora, aqui no pacote de três licenças, você tem 10% de desconto, já é bem interessante. Você vai investir R$89,00, tá? Ó, eu vou colocar aqui em dólar, R$59,00 vai dar R$238,00, R$79,00, vai dar R$380,00. Então, aqui, ó, três licenças, R$380,00, vai sair por R$130,00, R$125,00 cada licença, tá? Aqui, ó, popular, R$159,00 para 25 sites, é muita coisa, R$159,00. Vai sair R$700,00 para você, tá? Então, 25 sites é bastante. E essa aqui, para quem tem agência, para quem tem revenda, né? Mil licenças, R$279,00. Vamos lá, R$279,00. Vai dar R$1.365,00, tá bom? Então, olha só. Ah, Marcos, não tenho interesse em mil, é muita coisa. Eu tenho interesse em R$25,00, tá? Então, sai R$159,00. Deixa eu ver aqui. R$700,00, tá bom? R$780,00, ok? E também, se você quiser comprar diretamente comigo, tem aqui, ó, essa promoção, tá? Ainda válida. Então, lá seria R$25,00 licenças, né? Aqui, ó, se você comprar R$25,00 licenças comigo... Deixa eu mostrar. Licenças... Vai sair por quanto? Lá seria R$780,00, né? Se eu não me engano. Aqui, ó, R$10,00, R$270,00, R$20,00 daria R$400,00, R$540,00. Eu vou fazer pra você, de R$540,00, muito mais abaixo. Vou fazer por R$397,00 pra você, R$25,00 licenças, tá? Isso aqui é válido. A gente tem uma revenda. Então, se você quiser comprar R$25,00 licenças, sai por R$397,00 na promoção, tá bom? O que mais aqui? Deixa eu voltar aqui na aba anônima. Então, se você tem uma agência digital e tá vendendo muito site, é legal você comprar aqui R$1.000,00 licenças. Só que vai sair R$1.300,00, tá? E aí, na promoção. Quando eu comprei isso aqui, um tempo atrás, se eu não me engano, não vou recordar agora, mas quase R$4.000,00. Então, tá com muito desconto. Eles baixaram o preço pra vender e agora ainda deram mais 30% de desconto, tá bom? Aqui é só pra você que tem agência e quer revender. Essa aqui, se você quiser comprar no seu e-mail, você pode comprar uma licença ou pode comprar comigo, a gente está lá pra você. Três licenças também. Ah, eu tenho três sites, eu quero pôr, vincular no meu e-mail mesmo. Então, eu indico que você compra aqui. Quando você compra na revenda, fica o e-mail da revenda. No caso, o meu e-mail lá da revenda, tá bom? Então, é isso. É hospedagem Hostgator com 60% de desconto e você vai ganhar uma licença do Elementor Pro. Pra você ganhar essa licença, você tem que clicar no link aqui embaixo no primeiro comentário, falar com a minha equipe e, se estiver disponível, você já ganha também essa licença, tá? Vou liberar 30 licenças aqui. Então, as primeiras 30 pessoas que comprarem nessa Black Friday aqui, a hospedagem Hostgator, no meu link que está aqui embaixo, ganha uma licença do Elementor Pro avaliada em R$280, tá bom? Agora, se você quer aprender a criar e vender sites, tem o meu treinamento completo que eu vou te apresentar agora. Então, deixa eu te apresentar aqui o meu treinamento completo, que é o método 4S WordPress, tá? Então, esse link dessa página está aqui embaixo, na descrição. Clica lá pra você ter acesso, tá? O que você aprende aqui? O que esse curso te ensina? Te ensina a criar sites, mesmo sem saber nada do assunto. Então, se você não sabe nada do assunto, você vai aprender no curso. Marcos, eu já sei um pouco. Vai também melhorar. Marcos, eu já trabalho com criação de sites. Também é pra você. Você vai aprender a minha forma de trabalho, estratégia de vendas e muito mais, tá bom? Então, você vai aprender em poucas horas a criar e vender sites, tá bom? Curso completo pra você que quer trabalhar em casa, ganhar dinheiro, pra você que já trabalha com sites e quer melhorar. Aqui tem um vídeo, que é uma apresentação, eu explico sobre o curso, dá play nesse vídeo aí na página, pra você entender melhor. Se você já quer comprar, se você já gostou, clica nesse botão amarelo aqui pra você pegar sua vaga, tá bom? Ah, Marcos, eu tenho uma dúvida bem específica que eu quero tirar com você, com a sua equipe. Clica nesse botão aqui, dúvida do WhatsApp, tá bom? Aqui embaixo, ó, resultado dos alunos. Então, você pode dar play, pode ver aqui os alunos que já tiveram resultados seguindo o treinamento. Então, aqui tem pessoas que não sabiam nada do assunto, tem alunos que já trabalhavam em criação e venda de sites, que aprenderam mais, melhoraram, ok? Então, dá play aí, tem várias pessoas com resultados, você vai ter também resultados junto aí com esse pessoal dentro do curso. Aqui eu falo um pouco sobre a minha carreira ali, tem os seus bônus especiais que você vai pegar, curso de Elementor Pro do zero, cardápio online, site seguro, site pra academia, são um dos bônus. Então, se quer os bônus, clica aqui. Esses bônus estão no pacote Platinum, tá? Então, aqui temos o pacote Bronze, Prata, Ouro e Platinum. Tem pra todo nível aqui do seu bolso, tá? Marcos, você tem dinheiro hoje? Eu vou pegar o plano Bronze. Pode pegar, depois você muda de pacote se tiver interesse, tá bom? Marcos, você já viu o curso, eu gostei, eu vou pegar o pacote Platinum. Então, pega o pacote Platinum e já pega o material completo, tá? Então, bem acessível aqui a partir de R$9,90. Você tem 22 cursos, tá? Então, tem site do zero personalizado, site empresarial, tá? Aqui tem as descrições em cada um. E o pacote mais completo é esse aqui, ó, o Platinum, tá? Deixa eu mostrar aqui pra você, ó. O que que tem no Platinum, então? Criação de site do zero, venda de sites, blog, loja virtual, configuração de privacidade de dados, página de vendas, página de vendas pra curso online, pra e-book. Tem 50 modelos de sites prontos pra você editar, então é o bônus também aqui. Tem pra pet shop, empresarial, site pra advogado, site de duas línguas. Tem página de venda, curso de anunciar no Google é um bônus também. Curso pra anunciar no Facebook é outro bônus. Tem o cartão virtual, tem o SEO pra você posicionar seu site no Google. Página de captura com Elementor. Portal de notícias, página de captura, tem aqui também, tá repetido, né? Lending page, plano de saúde, tem otimização de sites. Tem outros bônus. Tem o certificado, tem o cardápio online de bônus, tem domínio estratégico, que é bem legal pra você aprender a registrar um domínio bom pra sua empresa. Tem 10 passos pra ter um negócio online pra você que tá trabalhando com marketing, é legal. Site pra academia, site seguro, site pra empresa de pintura, site pra agência digital. E também tem mais coisas que eu não listei aqui, que vai ser como uma surpresa pra você no pacote Platinum, tá bom? Marcos, eu comprei o seu curso bronze. Como é que eu faço pra trocar de pacote? Lá dentro do curso tem uma aula que eu falo como trocar de pacote. Clica lá e você vai conseguir trocar o seu pacote, tá bom? Marcos, esse curso tem garantia? Sim, o curso é tão bom que a gente dá garantia, tá? Então você tem 7 dias de garantia, 30 dias de garantia na verdade, ok? Então o pessoal entra aí, 99% não pede reembolso, por quê? Porque o curso é muito completo. Pessoas com resultado, passo a passo, bem tranquilo de você aprender. Então você vai conseguir aprender a criar sites. Marcos, eu quero só criar o site da minha empresa, eu sou um advogado. O curso é pra você também. Eu quero criar um site pra minha clínica. Então o curso é pra você também, pra você que quer trabalhar na área e pra você que quer criar o seu próprio site de uma forma simplificada, tá bom? Aqui algumas dúvidas frequentes. Caso você queira tirar alguma dúvida que não está aqui, clica nesse botão do WhatsApp, conversa comigo, com a minha equipe e tira a sua dúvida, tá bom? Agora eu vou te mostrar dentro do curso. Então você clicou aqui, por exemplo, quero comprar. Aí você vai lá e vai comprar o pacote Platinum, que é o mais completo, tá? Você vem aqui nessa página, ó, página de compra. Você pode parcelar em oito vezes, digita o seu nome completo, seu e-mail, escolhe o cartão, o pix, boleto, tá? O cartão aqui, os dados e comprar. Pronto, você já vai comprar o curso e ter acesso. Marcos, aqui embaixo tem um marketing digital. O que que é isso? É um curso de marketing digital pra iniciantes. Se você não sabe nada de marketing digital ou sabe só um pouquinho, quer conhecer mais sobre marketing digital, pega esse curso também, tá bem acessível, ó. Três vezes de nove reais ou vinte e sete reais à vista. Então você já pode comprar ele junto com o Metro 4S Wordpress, tá bom? Comprou, você vai ter acesso ao curso, tá? Então esse aqui é o painel do curso da Hotmart, ok? Tem aqui todas as aulas, aqui na lateral, todos os módulos, com todas as videoaulas, acesso vitalício e tem suporte também, tá? Aqui, ó, por exemplo, é... Aqui, ó, o pessoal deixa de onde é, né? Bruno de Itapecerica, por exemplo, Rafael de São Paulo, Eliezer de Campinas, então você já comenta aqui de onde você é, qual que é o seu nome, né? Thiago de Caruaru, Pernambuco, o que mais? Aqui, ó, muita gente, tá? Muita gente mesmo. Então você pega aqui e comenta também. Pessoal, aqui, ó, site do zero você vai aprender também. Temos aqui, ó, blog, loja virtual, site empresarial, site pra delivery, tá? E tem tudo aqui, ó, tudo em videoaulas. Lá embaixo tem os seus bônus, ó, ok? Então pra você ter acesso a esse material, é só você pegar sua vaga hoje. Tanto faz se você vai pegar o curso completo ou o curso básico. Você vai ter muito conteúdo pra estudar, tá? Então faça, usa aquela dica que eu passei. Se hoje você não tem investimento, compra o de R$9,90. Depois você muda pro de R$59,90, tá? Ah, Marcos, já tem investimento, eu quero o curso mais completo. Então tá na promoção. Se você tá entrando aqui, viu esse vídeo, entrou no meu site e tá outro preço, significa que a promoção acabou. Então corre lá, clica no link e já vê se tá funcionando, tá bom? Então é isso, pessoal, tá? Dentro do curso também você vai ter o suporte comigo, com a minha equipe, tá? A gente dá um suporte pra você embaixo da videoaula. O acesso, então, é vitalício. Tem suporte, tem certificado desse treinamento completo, tá bom? Então se você gostou, tem interesse, pega sua vaga. Peço também que você se inscreva aqui no canal do YouTube, porque aqui eu trago sempre novidades, coisas que eu adiciono no curso, atualizações do curso, modelos de site, projetos de clientes que eu crio, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, pega sua vaga e a gente se vê dentro do curso. Forte abraço, tchau.